Bom dia galera, estou aqui mais uma vez para fazer um vídeo para vocês do youtube Meu nome é Luiz, todo mundo já conhece Vou mostrar a minha cara aqui, como é que eu sou Luiz, o mundo já conhece Estou aqui na caçoarinha do meu amigo Buiu Vou mostrar para vocês como é que funciona aqui a caçoarinha Aqui é a galinhazinha de pinto Galinhazinha de pinto aqui Pinto novo Mais um bichinho aqui dentro do mato Coisa linda né Eu vou mostrar para vocês aqui a rua de mandioca Cachaxia, aqui é o relador Aqui é onde descasca as mandioca Aqui é onde torre Bom dia Buiu O sistema aí é bruto né rapaz É, pegaram Estou mostrando aqui o forninho Aqui é onde ele passa a massa Aqui ó Se você se bando daqui a pouco chega o forneiro para começar a tocar fogo no fogo Vai começar a torrar a farinha E você, está boinha mocinha? Estou, liga Olha as caixas como é aqui Um atrás da outra O sistema aqui é bruto com dizeiro Vem quando eu faço uma visitinha aqui Olha o dia já caindo Aqui está o caminhadinho dele Ele carrega as mandioquinhas dele Trabalha Eu venho aqui Vem quando eu pego aqui Aqui não perde nada A casquinha da mandioca aqui Que eu levo para dar ração ao gado Que ele me dá Aqui ó Eu ponho Para dar ração às raquinhas que eu tenho E esse é o sistema do Nordeste Que é com muita garra e luta E fé em Deus Para vencer na vida Deixe tanto os outros chegam, né? Esperando os outros Cheguem de hora agora É seis e pouco Vou fechar o vídeo para vocês Vocês se inscrevam no canal E dê o like Até um bom dia Tchau